Música É um grande prazer estar novamente aqui na Taça do Paraná No passado eu participei da abertura Não tem como não se emocionar Nós que vivemos o voleibol Nós que amamos esse esporte Não tem como não se emocionar Vendo essa juventude fazendo Uma coisa tão legal que é praticar esporte E praticar o esporte que a gente ama que é o voleibol Quero dar os parabéns ao Josmar Porque o sucesso do voleibol brasileiro Tem muito a ver com a Taça do Paraná Daqui Muitos que estão hoje defendendo as seleções brasileiras do voleibol Passaram aqui por essa competição Como disse o Neuri Em 13 anos Uma coisa que começou Uma sementinha que foi jogada Hoje eu acredito que seja o maior evento De voleibol de base do mundo A gente conhece muita coisa internacionalmente Mas reunir tantos craques Numa semana Só você Josmar com o seu idealismo Com a sua vontade e com a sua equipe Com a sua equipe Com a sua equipe Com a sua equipe E aí